Qual o papel do poder público no fomento do desenvolvimento econômico da cidade? Tem uma máxima, isso eu lembro de uma conversinha que o prefeito Clésio, na outra gestão, teve quando foi inaugurado, o seu Zé Filho de Assi veio aqui trazer um convite para o prefeito para a inauguração do mercado aqui vizinho, e o seu Zé Filho, o Clésio perguntou ao seu Zé Filho Seu Zé Filho, a prefeitura ajudou na construção, num tempo tão curto desse empreendimento de tamanho verdadeiro, o seu Zé Filho, na sua simplicidade, respondeu assim não me atrapalhou, e ele foi embora com essa sensação e deixou a gente com uma reflexão forte para fazer. Não atrapalhou. Então parece que já seria um bom caminho, não atrapalhar os empreendedores. É uma grande missão. Laboriosamente a burocracia, aliada à falta de gestão pública, são os maiores responsáveis pela estagnação. E eu creio que dá para a gente modificar isso num curto espaço de tempo, como já passamos por uma experiência bastante evoluída. Enquanto o poder público não basta não atrapalhar, não basta não desestimular, é preciso fomentar, incentivar, incrementar, provocar, apoiar, prestar auxílio e principalmente proteger. Nós temos que carregar no colo os empreendedores da nossa cidade e viabilizar os seus negócios em um curto espaço de tempo. Buscando crescimento de inovação e desenvolvimento com qualidade de vida, idealizamos e já está em vias de acontecer um grande empreendimento aqui na Prefeitura, que é a Casa do Empreendedor. Estarmos finalmente. Logo, logo estaremos marcando na data da inauguração. Mas independente da inauguração da Casa do Empreendedor, é gostoso de ver o espírito que já está impregnado nas nossas inteligências. Em relação a empresas novas, entre 2017 e 2016, no primeiro quadrimestre, nós já crescemos 50% na implantação de novas empresas. Nós tínhamos uma fuga natural e os próprios contadores, tem algum deles aqui presente, a de confirmar comigo. Os contadores estavam buscando alternativas em municípios vizinhos, alegando a demora que tínhamos na liberação de documentos e do processo de plantação de novos negócios. Isso já entrou e já está valendo uma série de ações, ainda independente de inaugurar a Casa do Empreendedor, e nós já crescemos 50% em relação ao mesmo período do ano passado. E isso que o relatório encerrou no dia 20. Ainda falta mais 10 dias que vai aumentar esse índice ainda mais. Procedimentos também como o alvará provisório, acelerou e muito também a implantação. Com visão gerencial da coisa pública, pudemos e vamos galgar novos patamares de crescimento. Precisamos vender nossa cidade para os empreendedores. Precisamos ser otimistas, sem, no entanto, deixar de ser realistas. Estamos com pé e meio fora da crise. E soubemos louvar a máxima. E é na crise que se cresce. Muito em breve, ouso projetar ainda para esse ano, mantendo o rígido controle do gasto da coisa pública, nós vamos sim atingir o equilíbrio financeiro da Prefeitura. O que permitirá maiores investimentos que darão qualidade de vida à nossa população, ao nosso povo. é o que se espera do poder público municipal. E, por fim, gostaria de contar com o apoio dos empresários, das entidades representativas de classe, pessoalmente juntando forças, é que chegaremos lá. Por verdadeiro, gostaria imensamente de agradecer a confiança depositada em mim pelo prefeito Clésio Samara, pelo vice Ricardo Fábio, sem esquecer jamais do meu amigo e par nessa caminhada, o vereador eleito Arleiro da Silveira, agora no caso do nosso secretário-geral, e lhes assegurar que não medirei esforços para que, com muito trabalho e com honestidade, possamos recolocar aqui em cima no rumo de pleno desenvolvimento e crescimento. recuperando posições que já foram nossas. E depende dessa massa crítica que está aqui reunida e da agregação que pudemos ainda fazer com outras entidades apoiadoras desta direção e deste objetivo. Gostaria de agradecer a presença de todos. Saibam que isso muito dignifica o momento, neste momento, cada um de vocês aqui presente, em especial meus irmãos, meus filhos. Obrigado pela presença de todos.